Em um 20 de julho, no plenário da Câmara, os vereadores ouviam a um comunicado histórico. O cidadão Francisco Xavier de Assis anunciava que a primeira revolução da mídia chegava a Taubaté. A ata daquela sessão plenária registra o estabelecimento de uma tipografia instalada na Rua do Rosário, número 55. A oficina gráfica era bastante modesta, mas, apesar da simplicidade, virou a cidade de cabeça para baixo. Na manhã da quinta-feira, 29 de agosto de 1861, Taubaté apresentou-se nas fileiras da imprensa. Legenda por Sônia Ruberti